O que é que conta dela, na boca? Onde é que conta, velho? Aí... Mas vem venda da Holland, né? É da Holland, né? Paca, você monta o tipo dela. Já vem montadinho. Vai tirar... Os orquestrais sim, você pega, tipo... Esquece coisa. Pega a... Pega a... Pega a... Pega a... E aí eu vou para um barco Você tem que passar logo no DVD? Você tem que drive? Tem. Você tem que drive? Tem. Tem os picos dos instrumentos. Tem um violino? Olha! Os violinos delas Eu vou comprar uma dessas para quando for fazer televisão acústico É legal! Um violão e uma dessas? Um violão e uma dessas? Aí você mete um... Tem muito recurso, né? Tem, tem. O mato aqui do lado mudam Muda para o cordão Aqui do lado Aqui a gente muda para o orquestal